Olá, madafa... Treti! Bate a porta, rapaz! Queres o quê? Estás a fazer o quê? Não estava a fazer nada. Estava a praticar umas coisas. Fala, queres o quê? Epa! Quero a minha desforça. Oh, rapaz, é por isso que você entrou assim. Eu vou. Mas diz, estiga ou stop? Vamos se estigar! Tens a certeza? É que hoje mesmo eu posso te aniquilar. Não, eu não vou perder. Mas oito vezes seguidas. Desta vez, tu é que vai te perder. Ah, esquece isso. O meu orgulho nunca vai permitir isso. Mas ok, começa. Ok. Xuxa da tua mãe para longe. Oh, quando eu falar da tua mãe, não chora. Você que começou. Já estou preparado psicologicamente, filho. Ah? Ok, então. Então vou massacrar o teu pai. Ah, pode vir. Bota do topo aí na discoteca dos mosquitos. Sabe quem toca lá? DJ Cholet. Teu pai dormiu com boneca, tua mãe sentiu silva. Teu pai é uma herói do mato, lança-tea daqui quando? Ah, esquece isso. Teu mãe entra teu passaporte para andar de comboio. E o teu pai que joga Fifa com chuteiro? Tô rápido, teu pai esparalo, hein? Teu pai tem sotaque a escrever. velho, velho. Xuxa. Nunca ouvi esse. Essa foi forte, meu. Como é só? Como é só? Ah. Ah. Tio Gocó pulou da janela, salejou. Eeeh. Eeeh. Dei conta. Você já não te instiga. Agora vou te bondar. Sentença. O teu pai vende água, mas não toma bairro. Você é feio. Eeeh. Já não te instiga. O teu pai vende água, mas morreu de sede. Como é que alguém vende água e morreu de sede? Oh, e não ri. Assim você tá me atrapalhado. Te garra e é batota. Cala a boca. Teu pai tentou dormir, se atrapalhou, morreu. Ah. Duro de cabeça. Ui, não tô me sentindo muito bem. Acho que vou bazar. Calma aí. Calma aí. Sente só essa. Antes de você bazar. Se a vida do teu pai fosse sopa, sabe o que é que ele seria? Garra. Pega a minha vingança. Meu filho, você não faz frente comigo. Vai, treina mais, treina mais. Vai, treina mais. Ai. Tchau.